E aí, queridos, tudo bem? Com você que tá falando, é o Patif. Seja muito bem-vindo a mais uma gameplay de Assassin's Creed Odyssey. Sem spoilers, isso não é a campanha, não é Patiflix. Se você quiser assistir o Patiflix, o link tá no topo da descrição. É só clicar que você assiste do primeiro ao último episódio. Ainda não tá o último postado, né? Mas enfim, você assiste do primeiro ao último episódio e assim você consegue seguir a história principal do jogo. Esse vídeo é um extra, um desafio. Quem já tá acompanhando a campanha sabe, porque eu falei que ia gravar. É o desafio do Vulcão de Hephaestus. O Vulcão de Hephaestus tá dois níveis acima do meu nível. E eu tô com uma build bem legal, eu tô usando adagas. Então deixa eu mostrar no meu inventário. E eu queria mostrar pra vocês a força que tem essas adagas. Eu tô com um machado, que inclusive ele acusa de ter mais DPS do que a minha adaga. Mas a verdade é que ele não tem. Eu ganhei um arco novo pro nível 21. Vou manter o meu do nível 19 mesmo. Então, vambora ganhando alguma coisa pra cabeça também, que é nível 20. Eu ainda não tenho nível pra usar, então a gente vai manter este negocinho. Estou bonito, né? O Alexis está bonito. Bom, enfim. Então estamos no Vulcão de Hephaestus e lá embaixo tem um clã. Eu vou tentar matar esse clã o mais rápido possível. Então a gente vai começar pulando aqui, né? Beleza. Daqui a gente vai subir. E a gente vai tentar matar esse clã que está aqui na Forja de Hephaestus, dentro do vulcão. Vale dizer, novamente, que é muito acima do meu nível, né? Então a gente vai ter que usar vários critérios aqui, como estratégia, jogar os caras na lava e tudo mais. Então, tentaremos caprichar aqui nessa missão, né? Eu vou testar o assassinato contra ele. Vamos ver aqui. Eu consigo praticamente matar esse com o assassinato, então... Vou aproveitar e matar ele no nosso assassinato, certo? E vamos com cuidado, porque a verdade é que eu não sei exatamente o que eu vou enfrentar aqui ainda. Passei aqui, né? Morri. De novo, o nível aqui é bem mais alto que o meu. Ai, eu estou sem... Esse maluco vai subir. Beleza. Meio que a gente quer que ele faça isso mesmo. A gente vai tentar assassinar o máximo possível deles. Apesar disso aqui, esse pai ainda é um líder. Então vai me ferrar. Bom, já era. Já vou comprar treta com todos agora. Opa! Bom, beleza. Por que essa build é tão forte? Olha como o combo dela foi tirado. Isso que eu ainda poderia melhorar. É isso aqui, ó. É as lâminas de fogo. Mais esse ataque aqui, ó. Porque essa finalização incendeia os caras muito rápidos. Vamos pegar um pouco mais de espaço pra mim. Porque a luta não está me favorecendo naquele ângulo. Dar aquela serinha neles. Vou colocar minhas lâminas em chamas. Beleza, incendeia essa aqui. Vou tentar finalizar esse mana. Olha o tanto de dano de fogo que ele distribui com essa brincadeira aqui, velho. Tem uns tempos que a gente fez um respirinho. Principalmente porque esse fogo aqui é bem forte. Não está. Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Obrigado. Esse cara aqui eu ainda vou tentar recrutar ele, pra isso eu preciso dar o último golpe nele, físico. Tentar atrair um pouco pra cá. Precisa ser o bicudão. Ai! Tá, calma, eu tenho que bater bem mais nele ainda. Vai. Boa, desmaiou. A gente vai falar com ele agora. Recrutar ele pro nosso clã. E conseguimos fazer o desafio de Hefesto. Mano, foi maneiro. Eu vou trocar a Jelon por ele, que é o Timulus, que eu acabei de pegar. Cada um tem o seu bônus, né? A gente pode, inclusive, dispensar eles. Ah, eles tem um preço pra ser contratados. Que da hora, eu não sabia disso, não. Mas eu vou colocar ele, o Timulus, gostei. A gente pode, inclusive, dispensar os sem designação. Hum, garoto. Não vou segurar por enquanto, depois eu dispenso. Enfim, desafio de Hefesto feito. Limpamos o vulcão. Como eu falei, dois níveis acima do meu. Essa build aqui é muito boa. O esquema é, as adagas, elas batem muito rápido. E elas incendeiam os personagens adversários muito rápido. Então, quando você comba as adagas com o ataque de fogo. E uma build, a minha build não tá focada em fogo. Mas dá pra você fazer uma build específica em fogo. E dar um ganho de alguns segundos na duração do dano. E também, mais ou menos, 50% no dano de fogo. Então, assim, dá pra ficar muito forte ainda. Eu fiz mais ou menos. Mas essa é a base. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude. E espero que talvez tenha despertado a curiosidade em vocês. Pra assistir a série inteira. O link tá no topo da descrição. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. E tchau.